Música Olá pessoas, sejam bem-vindos a um vídeo muito especial da Central Quem fala com vocês é o Lion E hoje cara, eu tô junto aqui com o Light pra gente poder agradecer vocês A um número, né, mais um marco, mais uma conquista incrível do canal Que é o que? Conseguimos bater 300 mil inscritos E olha só cara, isso daqui foi um marco especialzíssimo, por quê? Porque a gente nunca bateu 100k tão rapidamente Parece que foi mês passado que a gente fez um vídeo especial agradecendo os 200k, lembra? Sim, a gente fez ontem o vídeo, aí, sei lá, passou dois meses e meio, eu acho por aí Três meses no máximo E a gente já bateu 300, ou seja Eu e o Lion decidimos que a cada 100 mil a gente vai fazer um compilado de pistolada pra vocês Justamente, porque no 200k a gente trouxe um vídeo especial pra vocês Trazendo as melhores pistoladas, vocês pediram muito E a gente, né, trouxe, e cara, foi um sucesso, vocês adoraram, vocês iram muito Então, hoje, pra comemorar os 300 mil inscritos do canal A gente vai trazer, né, o nosso segundo compilado de pistoladas da Central Os melhores rages que a gente deu, desde aquele vídeo, tá, não vai estar... Atualizado, nada de repetido A gente não vai repetir nada, é só rage novo Então a gente, cara, tem três meses de rages deliciosos Muito pau genial Muito da minha bola esquerda do Lion E cara, a gente tem muitas coisas legais mesmo E cara, tudo isso só existe graças a vocês que sempre acompanharam o canal Compartilharam, se inscreveram Então, de coração, muito obrigado a vocês que fazem a Central Ser hoje um dos maiores canais de jogos no YouTube brasileiro A gente, cara, é impressionante como a gente tá tendo mais influência Que muitos canais que são bem maiores que a gente Então, muito obrigado mesmo, galera Vocês são incríveis E lembrando, alguns dias atrás Eu fui nas redes sociais e na comunidade da Central E pedi fotos de vocês E pedi que vocês compartilhassem as fotos de vocês Pra poder aparecer aqui no canal E vocês apareceram, cara Portanto, se você quiser checar esse vídeo especial A gente trouxe outro vídeo especial Vai ser lançado ainda hoje Fica de olho no canal Que mais tarde ele vai estar sendo lançado no ar Que vai ser o novo trailer da Central E vocês estão nesse trailer O rosto de vocês está aparecendo Portanto, dê uma checada no novo trailer da Central Que vai estar sendo postado ainda hoje Mais um vídeo especial pra comemorar esses 300k Mas é isso basicamente, cara White, valeu mesmo por ter ficado comigo todos esses anos de trabalho Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando sempre, né, cara A gente não seria nada sem vocês, não é mesmo? Não, eu digo o mesmo, agradeço Nossa parceria aí vai durar muitos anos ainda Eu espero que daqui uns anos a gente bateu os milhões Eu espero isso E a gente conta com a ajuda de vocês ainda mais agora, né Que a gente tá chegando nesse marco de 300k Vocês estão sendo, tipo, super importantes Em fazer a Central ser o nosso trabalho hoje A gente não trabalha fora do YouTube A gente tá fazendo isso aqui full time pra vocês A gente ainda tem problemas, né Claro, sempre Mas eu acredito que com a ajuda de vocês A gente vai conseguir chegar bem longe Como o Lion falou, a gente tá com uma influência gigantesca Eu acho que a E3, assim, explodiu A gente tem muito a agradecer vocês Ano que vem vai ter mais E3 Vai ter muito rage ainda aqui no canal Vai ter muita pistolada Vai ter muito vídeo denunciando coisa ruim da indústria De pessoas, né Eu e o Lion Que a gente não tem medo dessas empresas Se não quiser anunciar aqui, não precisa A gente vai falar a verdade sempre pra vocês E eu acho que é isso que importa Muito obrigado mesmo a todos vocês Continuem compartilhando o canal E bora pra pistolada PAU GENIAL Dois gênios Que seguem os passos de seu pai genial Do seu pau? Do seu pau Ah, mano, eu não consigo levar a sério isso, mano Eu juro que eu tô tentando Eu juro Isso é um pau genial Além de ter sido banido da Twitch Ele também foi banido da E3 Mano, esse foi o mijão mais caro da história Puta que pariu Uma encranca de surpresa É a minha bola esquerda, mano É a cabeça É o meu ovo É o meu kinder ovo esquerdo É o meu kinder ovo esquerdo, mano Galera, vamos aqui Apresentar agora Um novo jogo Vem pra cá Falar pra gente Sobre o game Match Bundin, mano Agradecer a cabeça Da minha trozoba, velho Você vai se fuder, velho Vocês estão loucos Vocês estão loucos Vocês estão comendo merda Se vocês acham que isso daqui É bom pro consumidor De alguma maneira Tá no ônibus Toca no ombro de uma mulher Oi, com licença Poderia sentar Machista Tá me assediando Aqui, me passaram a mão Estou vendo machistas Os violentos e o impacto Na vida das crianças O cara não tem o que fazer Na vida Coçando o meu cu aqui Tive essa ideia Que incrível Uma mulher Com uma pirocona dura Isso aqui tá ótimo, mano Isso é uma experiência decente? Isso não vale um puto Do meu bolso Os caras tão na merda Não tem um pau pra dar no cachorro Consegue 7 milhões de fã E depois mete no fã, velho Vocês são uns putos, mano Na moral, vocês não tem vergonha não, velho Vocês não tem o mínimo de vergonha De fazer uma coisa dessa Com o consumidor, velho Vocês tinham que ter vergonha Ou, cortaram meu wi-fi Melhor matar minha família Ou seja A buceta do jogo Tá pronta Dá uma olhada Nestas fotos Ela postou essas fotos Minutos antes Mostrando o seu rabo Empinado para a câmera No loot box Pra talvez ganhar o boneco Sabe É o caralho, mano É a cabeça da minha rola, velho Que porra é essa? FIFA aqui Tem todo ano, velho O Cristiano Ronaldo Trocou de time Tem que fazer outro FIFA Fudeu Absurdo Desses desgraçados Desses deputados Federeiros Que não tem mais nada Pra fazer na vida deles É difícil de ganhar skin, né? Ô Compre aqui mais uma No loot box aqui É muito simples Ela foi babaca Ponto Eu estou cagando Se ela é mulher Preta Branca ET Azul Foda-se Foi babaca Esse final eu li De forma diferente, Lion É, agradecemos o seu apoio Não, é agradecemos o seu dinheiro E vá à merda É Mario Kart, velho Não é uma porra de um cassino Não tô entrando em Vegas Eu só quero correr Com a porra do Mario, caralho Esse leão parece arrependido E triste pra você, velho? Não, ele parece que tá andando Porque ele tem que andar, tá ligado? A gente pergunta Essa grana vai pra onde? Vai pro caralho, mano Mecânica de surpresa É a cabeça da minha rola Agora esse daqui que tá rolando, mano Não é nem pay to win É pay to talvez win, tá ligado? Você tem que pagar Pra talvez ganhar O que você quer na loot box, mano Se você dá um zoom Na imagem Você vai ver que essa mulher Esta mulher, meu amigo Tem uma trozoba Tem uma caralho enorme Tem um caralhão Tem um caralhão ali, mano O Tails vai estar presente no filme E o Tails, inclusive, tá Num turninho no Brasil, cara Então dá pra ver o Tails aí Ele passou um pouco Pegou um pouco de chikungunha Mas ele tá passando pelo Brasil Peguei malária Magunheiro Agradecemos ao 7.1 milhão de dólar Que você doou pra gente E pau no seu cu Se você não gostou da plataforma Pau no seu cu Se a gente mentiu pra você E pau no seu cu Se você quer reembolso Ficaram o dinheiro E fizeram o que com o dinheiro, Lionel? Onde que foi esse dinheiro? Os caras enfiaram no cu? Os caras enfiaram no cu Observe os movimentos do panda Mano, o panda dá uma puta De uma sarrada voadora Tipo funkeiro Ele dá uma sarrada, velho Olha a sarrada do panda Ele levanta a perninha, tá ligado? Tá Mano, gama aí, velho Gama aí, gama aí Mulher cueca Olha esse panda dando a sarrada voadora Ninguém aguenta mais o peidão Ninguém aguenta mais, velho Era divertido Hoje em dia você pega o Battlefield Sabe o que você ganha quando você upa? Uma buceta de uma loot box Não ainda O desenvolvedor vai dar um abraço No cara que tá entrevistando Dois segundos depois Que acabou o abraço Que ele tava super feliz Ele bota a cara triste de novo E lembra Nossa, sou desenvolvedor de Anthem Puta merda Fudeu Mano, ele saiu de 10 de 10 de felicidade Pra azar Ele ficou depressivo em fração de segundo Muito bom, mano Muito bom Anthem pode te deixar bipolar às vezes Rodar de caça-níquel Você terminava a corrida Rodava um caça-níquel Filho da punta É um jogo de corrida, mano Eu quero pegar o carro e correr Eu não quero ir Ficar assim no seu desgraçado Tu viu a cena dele abrindo a boca Mano Tomando susto Mano O que que é aquilo, velho? Mano, parece que ele Ele saiu do inferno Esse sonho Mano Tica, como se fosse um Kinder Ovo Mano O cara tá de zoeira O Kinder Ovo é o meu ovo esquerdo, mano O cara tá de zoeira Com a minha buceta Que eu não tenho O cara tá me chamando de otário Eu vou criar um canal na Twitch, galera E eu vou fazer body painting Só que eu vou pintar Eu vou fazer um elefante No meu pinto O pinto vai ser a tromba Mas isso não é sexual Eu tô usando o meu pinto Pra fazer parte do body painting Assim como você tá pintando Seus seios Mas assim Não é sexual Porque eu tô pintando eles É uma forma de arte Você tem noção de como isso é retardado? Esse desgraçado Perdendo o tempo dele Pra fazer uma desgraça dessas Eu vou encontrar essa velhinha Eu vou pegar essa velhinha Eu vou sentir falta Do meu Sonic Cracudinho Sonic Cracudinho Eu te amo Você tava Tava sofrendo A gente te levou Pra reabilitação E agora o diretor Vai mudar você Eu estou muito feliz E foderam tudo Cês tinham um trabalho Que era lançar um jogo por ano Cês cagaram tudo Cês cagaram tudo O cara chega ali E aí cara Beleza Como é que foi Final de semana Dá aquele soquinho na bola Aí o cara não gosta Aí se o teu amigo ali Não gosta Dá um peidinho nele Então mano Ele deve Ele deve infestar O estúdio todo O príncipe encantado do Shrek Tá nos Vingadores Atuando como a Viúva Negra Tipo Peguem o feedback aqui Galera da Nintendo E muda essa porra E muda essa buceta Só que o que me deixa mais puto Mais impucetado Senta no trono Dá aquele cagão E aí cês não entendem Por que cês são mal Tem que desenhar Pro cês Tem que desenhar Qual que é o problema Que cês não entendem Aí tem problema Aí tem problema mental Os caras não entendem Não é possível que ele não tinha Outro sobrenome pra colocar Ele deixou Matt Booty Ah tem que matar a mãe Tem que matar a mãe dessa Não Tá louco Esse jogo aqui não é set Isso aqui não é set Nem aqui Nem na China Vai tomar no meu cu mano Dá pra você tomar um banho Com uma Gamer Girl Tá ligado Dá pra tomar banho E fazer mais coisa Com Gamer Girl Com 30 doll Meu Deus Eu não acredito Que você falou isso no Youtube Desmonetização Agora Que monetization Que porra essa Você Você posta um monte de foto Na internet Com a teta de fora Com a chavasca aí aberta Pagos E aí você reclama Que estão te sexualizando Meu Deus do céu mano É tipo a minha califa Reclamar que tá sendo chamada De gostosa no Youtube Que que tá acontecendo Três meses É o cacete Tem que tá hoje Porra Os caras vão lá E fazem evento Do Fortnite Em duas em duas semanas Uma coisa foda Um item da hora Uma caralho aqui Uma buceta lá E os caras não podem Botar na plataforma deles Que eles querem bater De frente com o estinho A porra do recurso básico Põe essa caralha hoje Porra Porque os dinheiros Só querem saber de uma coisa Que é meter no teu cu O vice-presidente do Brasil Falou que As crianças hoje em dia São muito aí né Viciadas em jogos violentos Né Que já falou bosta também Podia Calado é um poeta Aí também Aqui não dá pra ver isso Porque Os guardrails Sei lá Parece um muro de Berlim Alto pra cacete Eu não consigo ver O que tem na minha frente Então não sei se vai ser uma curva Subir e descer E eu não consigo ver O trânsito Eu não consigo Descer na porra do caminhão Velho Porque eu vi Tem um guardrail na minha frente Mano É o meu ovo esquerdo É a cabeça do meu pau Genial mano Pra você A voxel Até a voxel Razer é criticada Por romper Com influenciadora Que repreendeu Seguidor Repreendeu Os caras Receberam o dinheiro Da Epic Games E aí Ao invés de botar no jogo Botaram no bolso deles o dinheiro Você acha que esses caras do Shenmue Vão usar o dinheiro Pra produzir o jogo E deixar melhor Ou eles vão botar no bolso deles Eu acho que vão botar no bolso Mano O jogo vai ser lançado em novembro O que que eles vão fazer Com a grana da Epic Games Para ter novembro Vão botar no bolso Eles vão gastar no bar Vão gastar com puta Vão gastar com a puta que pariu 9-0 denunciar abuso Isso aqui abusou do meu corpo Da pior maneira Eu me sinto assediado Mano Olha isso Olha Olha Não, olha essas pernas Torneadas Olha esses músculos Parece o Bambam É o Bambam O cara tá de zoeira Com o meu pau genial Mano Olha A passada Não Isso aqui não é passada de pano Isso daqui é uma faxina Que a mídia tá fazendo É droga É arma Que você tá traficando Não É videogame Seu desgraçado É uma porra De um jogo Mano Você é um filho da p*** Mano Você é um filho da p*** Você não tem mais o que fazer da sua vida Você quer criminalizar jogo Você é um desgraçado É um desgraçado Tem ninguém aqui não Quem tava com a caga? Quem tava com a caga? Eu não sei não Quem tava com a caga? Eu sou estudante Fago, você é o que? Eu sou estudante Você é estudante? Eu sou estudante Ele parou Quem é que é estudante? Bota a cara aqui Bota a cara aqui Aqui Bota a cara aqui Tá vendo isso aqui? Tá vendo esse buraco aqui? Quem matou esse cara aqui? Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu? Você viu? Quem matou? Pode falar Pode falar Fala 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 Quem matou? Foi um de vocês! Um de... Vocês o caralho! Um de vocês é o caralho! Quem matou esse cara aqui foi você! Seu viado! É você que financia essa merda aqui! Seu maconheiro! Seu merda! A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz! É você que financia essa merda! Seu viado!